Bora para mais uma análise de Bitcoin, porque é agora ou nunca. Eu vou mostrar para vocês que o Bitcoin está muito próximo em zonas de suporte, tem que segurar aí nessa região, senão a coisa vai ficar feia. A gente vai passar aqui em diversos tempos gráficos e vou mostrar para vocês tudo que eu estou de olho aqui agora no Bitcoin, pessoal. Então não se esqueçam aí de apoiar, deixando o likezinho de vocês embaixo do vídeo, é muito importante mesmo para eu continuar com esse projeto aqui. E bora para dentro do conteúdo. E peço desculpas para vocês, não tenho feito conteúdo nos últimos dois dias, mas essa tragédia lá no Rio Grande do Sul tem abalado até o meu emocional, pessoal. Isso aí para mim não tem sido fácil, não tenho dormido direito, eu estou indignado, revoltado e eu vou falar para vocês sobre isso aí em breve, tá bom? Eu preciso me acalmar um pouquinho aí, mas eu vou fazer para vocês análises aqui para não deixar vocês na mão, que eu sei que a galera está ansiosa aí também com o Bitcoin. E se você puder também doar para essas enchentes do Rio Grande do Sul, me acompanhe lá no Instagram, porque lá no Instagram eu estou passando ali os locais que eu considero que são mais apropriados para vocês fazendo doações, porque o pessoal está precisando doações lá, tá galera? Não está fácil não, tá? Está clima de guerra total, liguei para vários amigos, é algo que quem está de fora não consegue entender a dimensão do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tá? Então me acompanhe no Instagram, porque lá que eu falo mais sobre isso, estou revoltado ali, pessoal, que está me acompanhando, até me incomodando sobre isso, mas eu estou revoltado, pessoal, completamente revoltado. Mas vamos lá, me acompanhe no Instagram, tá? André H. Falti, tem aqui em cima do canal também os links e etc, que você vai poder dar uma olhada. Mas vamos lá, Bitcoin, o que está acontecendo aqui, pessoal? Vamos começar aqui nos tempos gráficos maiores, a gente vai descendo. Olha só, no mensal aqui, né? Então no mensal, o que a gente tem aqui? A gente teve um engolfo, um engolfo de baixa aqui no mensal. Opa, opa, tivemos aqui uma notificação. Acabei de fazer um longzinho no Bitcoin aqui, esse longzinho deu bom, tá? Então um bom sinal no curto prazo, mas calma aí que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas vamos lá, olha só. Mensal a gente teve aqui então esse engolfo de baixa aqui, tá, pessoal, no mensal. Então o que isso aqui significa, né? Significa que a gente potencialmente está começando uma correção no gráfico mensal, tá? Então, por isso, você tem que gerenciar seu risco, tá? Porque se essa correção continuar, a gente pode então buscar as zonas muito mais abaixo. Então você pode puxar no mensal aqui, ó, desse fundo lá dos 25 mil dólares, Fibonacci até o topo. A gente poderia fazer correções aqui, pessoal, até a região aqui dos 42, ó, 43, tá? Não seria algo de outro mundo e continuaria nessa tendência de baixa tranquilamente pro Bitcoin, tá bom? Então por isso que essa região aqui, eu comentei, pessoal, quando a gente começou a fazer correções aqui com volumes grandes, nessa zona aqui também, pessoal, tomem cuidado, não é o momento de comprar, de se expor muito em Bitcoin nessa região, tá? Esperem correções pra você poder se expor mais. Eu acho que essa região que o Bitcoin tá não é uma região ruim de se expor, né? É muito melhor que se expor lá nos 70 mil dólares, obviamente, tá? Mas ainda você tem que gerenciar o risco se você fizer exposições muito grandes em Bitcoin, tá? Eu vou mostrar pra você aqui na análise de vídeo. Mas eu acabei de fazer a parcial nesse trade, num long do Bitcoin, então, um long que acabei de abrir aí, a hora de manhã, e vou mostrar pros membros do canal aqui, detalhe por detalhe, por que que abrir esse long, tá, pessoal? Pros vídeos aqui, pro público geral, eu não vou ficar entrando nas miússas do trading, porque vai ser uma coisa muito técnica e acho que pra maioria das pessoas não vão aproveitar o conteúdo, tá bom? Então se você quiser aproveitar esses conteúdos aqui, entender mais sobre o mercado, como funcionam as coisas, como é que eu abro as minhas operações, o que eu tô fazendo, considere se tornar membro do canal, porque você vai poder, além de poder participar do grupo VIP do Discord, você vai poder aprender mais, porque tem muitos conteúdos aí no meu site lá pra quem quer aprender sobre trade, quer aprender como ganhar mais Bitcoin também, né, operando no mercado futuros. Então eu mostro tudo aqui nos detalhes, você pode sim, vai aprender a agência a risco, muita coisa que eu tô ensinando lá e vou gravar mais conteúdos aqui agora, agora que eu tô me acalmando aí, né, pra poder fazer e terei novidades em breve também aí, tá? Vamos lá. Então, mensal onde poderia iniciar uma correção? Poderia iniciar uma correção, tá, pessoal? Então vai ser bem importante, né, poderíamos. Então olha só, esse é o primeiro passo. No semanal, vamos descer aqui no semanal, né, semanal que a gente tem aqui, pessoal, olha só que é importante. Tem duas coisas importantes que eu quero comentar pra você aqui, uma delas você acabou de ver aqui, eu acho, mas vamos lá. Vou focar aqui primeiro no price action. Price action é o seguinte, ó, a gente fez aqui uma, a gente fez aqui uma, né, um, digamos um topo, né, vamos ver assim, dessa forma, tá? Temos um topinho aqui nessa região, tá? Fizemos um pequeno fundinho aqui, fizemos uma correção, mas um pequeno fundinho nessa zona aqui, rompemos o topo, tá? E depois que a gente fez aqui, pessoal, ó, nós quebramos a estrutura aqui, tá? Então fizemos uma base aqui no semanal nessa região, ó, nessa basezinha aqui agora, tá? E o que a gente fez aqui agora na semana passada é um baita do candle, no martelo invertido, martelo, né, um candle bullish aqui, né? E olha só agora aqui, ó, estamos perdendo essa base aqui agora, tá? Então o fechamento semanal pode mostrar pra gente que a gente pode estar começando, então confirmando aqui, fazendo um pivôzinho de baixa, tá? Então vai depender muito do fechamento semanal do Bitcoin, hoje a gente tá na quinta-feira, a semana fecha no domingo, né? Mas esse candle aqui pode ser importante acompanhar, tá? Se a gente começar a perder essas zonas aqui, pessoal, especialmente eu diria a região dos 60 mil dólares aqui, ó, né, vai ficar dramático o Bitcoin, tá? Então no tempo gráfico semanal a gente pode ver aqui, tá? Se deixar um zoom ali, a gente pode ver que essa base aqui, a região dos 63 mil dólares aqui é importante, tá bom? A gente segurou várias vezes, fechou a semana acima dos 63 mil dólares, tá? Então a gente precisa fechar a semana acima dos 63 mil dólares, tá? Senão a coisa vai ficar dramática aqui pro Bitcoin, tá bom? Especialmente eu diria aqui que pra dar um pouco mais esperança, acima aí dos 60 mil e 500, tá? 60 mil e 700 por aqui. E eu vou mostrar pra vocês no tempo os gráficos menores, beleza? E outra coisa aqui também, olha só, no semanal. A gente tá se aproximando de um suporte muito importante no semanal, pessoal. Muito importante no semanal. Olha aqui, ó. RSI. Temos uma linha de tendência no RSI aqui agora no semanal. Ó, um toque, dois toques, três toques. Podemos fazer o quarto toque por aqui, tá? Muito próximo aí nessa região aqui, tá? Então é bom ficar de olho aqui e botar o seu alerta nessa linhazinha aqui. Inclusive no RSI você pode fazer o seguinte, ó. Você clica na sua... Na sua... Quietinha aqui, ó. Você bota alerta, ó. Adicionar alerta na trendline aqui, ó. Você bota o seu alerta, ó. RSI semanal, Bitcoin, reteste. Tá? Você bota ali o seu... A sua alerta, tá? As alertas são bem importantes se você usar no TrendView. E aqui você tem uma alerta criada. Quando o Bitcoin encostar nessa linhazinha aqui no semanal, e inclusive você pode mandar aqui também no TrendView, ó, vou mostrar pra você aqui também, é outra dica. Vai que em visibilidade você bota só pra aparecer essa linha no semanal, ó. Daí você não fica atrapalhando em vários tempos gráficos, tá? Então bota no semanal pra você essa linha aqui importante. Então retestar no semanal aqui vai ser muito importante pro Bitcoin e pode ser uma grande entrada. Pode ser um momento pra você se expor mais no Bitcoin, tá? Não é nesse momento que a gente tá esticado aqui, tá? É quando a gente começa a retestar uma linha de tendência. Só que se a gente começar a perder essa linha de tendência aqui, pessoal, no semanal, quer dizer que a gente vai ter, então, correções mais drásticas em tempos gráficos aí como o mensal, tá? Então esse é um ponto importante. Beleza? Agora vamos baixar o tempo gráfico um pouquinho mais e vamos entrar no nosso diário aqui. E o diário, a gente tá aqui em tendência de baixa, tá? E estamos tentando reverter essa tendência aqui agora, tá? Então é como eu falei pra vocês no último vídeo, ó. A gente fez aqui, ó. Fundo, topo, fundo, e não ainda revertemos, nós precisamos reverter esse topo aqui, ó. Então enquanto a gente não fizer isso aqui, pessoal, estamos tendência de baixa. Se o Bitcoin fizer isso aqui, ó, segurar, inclusive aqui agora, ó, e reverter isso aqui, a gente tem o quê? Um ombro, cabeça e ombro nessa região, tá? Seria mais ou menos isso aqui. Nessa zona aqui, ó. Tá? Estamos... É meio estranho, tá? Não gosto de ombro, cabeça e ombro invertido assim, tão esticado assim não, tá? Mas a gente reverteria, ó, a gente reverteria essa tendência de baixa no diário a partir do momento que a gente romper a região do... Que é essa região dos 67 mil dólares, tá? Na meu ver, seria muito importante o Bitcoin fazer um pivô de alta aqui nos 65. Esse pivô de alta já poderia dar uma grande esperança pra gente. E romper os 67, na minha opinião, daí a gente vai... Tem grande chance de romper lá acima dos 74 mil dólares, tá bom? Pro Bitcoin, tá? E olha só, no diário também, pessoal, aqui a gente tá testando aqui agora, muito próximo aqui dessa região. A gente rompeu o RSI no diário. Estamos fazendo um reteste aqui agora, por isso eu estou aqui me expondo no Bitcoin essa região, fazendo um long nessa zona do Bitcoin, tá? Gerenciando o risco, que eu vou mostrar pros membros aqui mais tarde sobre isso. Então, esse reteste no diário que pode ser, no caso, é a melhor entrada pra você entrar. Então, já devido aos volumes que a gente teve no Bitcoin nessa zona aqui, eu já comecei a me expor aqui, fiz um long no Bitcoin que já pegou a minha parcial, tá? Já pegou a minha parcial, então agora eu não vou ter risco de tomar, de perder dinheiro nessa operação aqui. Eu gosto de fazer melhor, tá? Tempos gráficos aqui, pessoal, menores aqui. Então, assim, a gente pode baixar aqui um pouco o tempo gráfico, dar uma olhada o que tá acontecendo, né? Aqui nisso aqui. Ainda, na minha opinião aqui, tá? Poder dizer pra vocês que a gente tá aqui agora retestando essa linhazinha, tem que romper essa linha aqui de cima, especialmente a região de 64 mil dólares. O RSI de 4 horas, na minha opinião, pra gente buscar aqui um fundo no semanal, seria importante ele voltar pra essa zona aqui também, tá? Então, esse é um ponto importante, mas o que é esse trade que eu tô tentando fazer aqui, tá? É um long pra poder fazer um teste, retestar essas zonas aqui de Fibonacci, ó. Eu acho que a gente pode ter um fundo local aqui, ó. E a gente pode aqui, de novo, pegar dessa zona, dessa zona aqui agora, desse fundo, a gente pode voltar a testar essas zonas de Fibonacci aqui, ó. Então, é o trade que eu tô fazendo nesse momento do Bitcoin. Não é um long pra fazer, opa, né? Mega long. Mas como o meu stop tá curto, eu fiz uma parcial aqui, agora tô com a operação no risco zero, no risco zero, e vou tentar levar essa operação pelo menos aqui pra região 63 aqui. Não, pelo menos região dos 60... É, 63, isso aí. Tá? Então, top, top demais. E, pessoal, qual que é o ponto que a gente não pode perder pro Bitcoin? É só, o que é importante aqui, tá? Que eu conselho vocês fazerem aqui, é baixar os tempos gráficos e ver onde estão os volumes, né? E a gente tem aqui, ó, pro Bitcoin, volume muito importante nessa região aqui, ó, com aumento de open interest nessa zona, tá? E também temos aqui outros volumes importantes que tem aí embaixo, ó. Tá? Então, é importante o Bitcoin segurar nessas zonas que temos volumes, tá? Volumes aqui abaixo são zonas de suporte. Então, a gente tá próximo dos volumes aqui, eu comentei pra vocês, aqui seria a melhor entrada pro Bitcoin, seria essa zona aqui próxima aqui, ó, dos 60.600, tá? 60.500. Eu comentei na última análise, se você não viu a última análise, assista a última análise, se inscreve no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Participe também das comunidades, grupo do Telegram, canal de alertas, me siga nas mídias sociais, tudo que for importante aí, tá? Então, essas zonas de volumes são importantes aqui, tá? Então, onde o Bitcoin tem volume são suportes, tá? Volumes abaixo são suportes, volumes acima são resistência. Basicamente isso que você tem que analisar, tá? Então, pessoal, o que é importante que é agora pro Bitcoin, tá? Por que que agora é agora ou nunca, tá? Agora ou nunca pro Bitcoin? Porque se a gente começar a perder essas zonas de volume, começar a perder os 59, 60 mil dólares aqui, pessoal, a gente pode continuar essa tendência de baixa aqui no curto prazo, ó, e fazer ainda, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, tá? A gente pode continuar a tendência de baixa aqui, ó, ó, fazer um fundo mais baixo, tá? E voltar pra ir pra casa aqui dos 53, 52 mil dólares, né? Então, esse é o problema todo, tá? Então, essa é a questão toda. Se você, você tem que, se você entrar aqui, pessoal, tem que reiniciar seu risco, começar a perder os 59 aqui, na minha opinião, extremamente arriscado, a gente pode, então, fazer, continuar essa movimentação, porque pensa assim, ó, olha aqui, a gente não conseguiu romper essa zona de Fibonacci, que é desse topinho, desse fundo, a zona de 68 aqui, ó, a gente tentou ficar acima, né, da zona de 68 aqui agora, e perdemos. Então, essa aqui vai ser a resistência aqui agora. Por isso que eu quero fazer esse trade do Bitcoin para testar o 63, tá? Eu não sei, para mim, já entrei pesado nessa operação, que agora, se pegar o 63, eu vou botar uma grana legal, entendeu? Me paga a semana, bem. Então, então, assim, o 63 pode ser a resistência do Bitcoin, caso a gente não conseguir romper isso aqui para cima, né, e conseguir romper, fazer esse pivô de alta aqui, essa continuação, essa movimentação, tá? A gente pode, então, ter problemas com o Bitcoin e fazer aqui mais quedas, e isso pode levar, então, a gente perder esse fundo, tá bom? Então, como eu não sei o que vai acontecer, e não quero saber, não me importa, o que me importa é ganhar dinheiro aqui, olhar, né, ter uma estratégia no curto prazo, tá? Para exposições, position no Bitcoin, pessoal, não é uma zona que eu estou tão interessado em fazer, ainda, a região de 50 mil dólares, é uma zona que eu vou estar mais interessado em fazer as exposições, se elas deram essa oportunidade, tá? Mas, eu estou fazendo operando futuros aqui, tá? Então, inclusive, fiz um shortzinho aqui, eu comentei, pessoal, sobre esse short aqui, na última análise, né? Fiz um shortzinho do Bitcoin por aqui, e eu vou mostrar para os membros aqui, falar sobre os volumes nessa região, e mostrar como é que eu opero o Bitcoin em tempos gráficos menores, sem me preocupar, muitas vezes, ali, com tendências majoritárias, com etc, tá? Você pode operar em diversos tempos gráficos, de forma totalmente independente, tá? E eu faço muito bastante isso com o Bitcoin também, tá? Porque, muitas vezes, no futuro, você não quer fazer uma exposição, um long, maravilhoso, de buscar fundo, você quer ganhar um dinheiro no curto prazo, tá bom? É que eu estou buscando mais fazer no Bitcoin, e mostrando para os membros também, para o pessoal, como fazer, tá bom? Então, pessoal, é isso aqui, eu vou mostrar também sobre a liquidez do Bitcoin também, aqui no curto prazo, que está acontecendo, não se esqueça também, se você gostou do conteúdo do canal até agora, não se esqueça de deixar esse seu likezinho para apoiar, que é muito importante mesmo, não deixe também de compartilhar essas análises para seus amigos, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, para você não perder nenhum vídeo, tá? Isso é muito importante mesmo, porque muita gente esquece de ativar esse sininho, porque esse link vai mostrar para você, que vai trazer a notificação no YouTube para você, tá bom? E se você não assistiu também o vídeo aqui, como comprar Bitcoin, como comprar Bitcoin de forma eficiente e barata, tem um vídeo no meu canal aqui, que mostra exatamente como fazer isso, tá? Então, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ficou uma obra de arte, para você que quiser, ou para algum amigo que quiser comprar Bitcoin, aprender como fazer as compras de Bitcoin, de forma mais barata possível, usando corretoras, tá? Não é para eu espelho, tem várias outras formas de você comprar Bitcoin, mas se você quiser usar corretoras para comprar Bitcoin, essa é a forma que eu recomendo, e é como eu faço, tá pessoal? Eu faço assim, não fico quebrando a cabeça, etc, tá? Vou para o Paraguai, esse ano, não quero saber mais do Brasil, estou indignado, estou maluco com o Brasil, e só quero aumentar impostos, mais impostos, em cima de impostos, tá? Então, estou fora do Brasil, pessoal, eu simplesmente vou ir para o Paraguai, esse ano, em setembro, eu devo estar indo lá, quem quiser ir comigo, está convidado a largar de mão o Brasil aí, tá? Vou ir para o Brasil só para visitar, passear aqui, pegar as praias, e é isso, tá? Não vou pagar impostos no Brasil, então aprenda aqui também, como fazer, comprar essa Bitcoin de forma barata. Vamos olhar aqui então, aqui agora, pessoal, falar sobre a liquidez do Bitcoin, porque olha só, no curto prazo, a gente tem aqui, o Bitcoin pegando liquidez, também essa zona, então essa zona é importante, de segurar para essas regiões aqui, pegando liquidez aqui nessa região, muito importante, região 60.600, tá? E é que agora, tem que segurar no curto prazo, romper aqui, buscar a região no próximo 63, pelo menos, é o que eu estou postando no Bitcoin, aqui no curto prazo, tá? E se ele romper o 65 ali, pessoal, pode dar esperança de a gente ir lá, buscar o 67, tá? Mas na minha opinião ainda, é... eu acho que é uma zona aqui, ainda um pouquinho perigosa, tá? Dá para fazer essa exposição, não tem problema nenhum, eu vou tentar carregar essa posição por mais tempo, porque eu vou ver gatilhos, se não tiver gatilhos, eu vou carregar essa posição por mais tempo, tá? Obviamente, eu já saí metade da posição, tá? Eu entro pesado, mas eu saio com metade da posição, essa é a minha estratégia, eu vou mostrar para os membros também sobre isso, tá bom? Olhando aqui a liquidez de um mês, a gente pode ver o seguinte, ó, se a gente começar a perder essas zonas aqui, pessoal, a gente pode vir aqui abaixo, 55 de novo, gerenciar o risco de vocês aí, porque é importante. Tá? O sentimento, cara, mas na minha opinião aqui, nada demais, aqui a gente pode ver, né? O longe de uma subidinha, mas como o Open Interest deu uma quedinha aqui também, tá? Eu acho que dá para a gente tentar aqui segurar essa posição, e aqui a zona que a gente vai ter mais briga, que vai ser a região próxima aqui entre os 63, aqui, ó, até a região dos 64 mil dólares, que a gente vai ter bastante gente que está um pouquinho preso aqui no curto prazo, tá bom? Então aqui, ó, a gente tinha o suporte aqui também do Open Interest, Bitcoin segurando, e também aqui agora, essa região vai ser uma zona de briga aqui também, tá? Então para você que é membro do canal, eu vou gravar agora um conteúdo aqui para os membros, detalhando sobre essa zona aqui, uma estratégia, para você aprender mais e conseguir aproveitar o Bitcoin no curto prazo, porque muita gente fica se expondo ao Bitcoin, né? No curto prazo, tentando fazer exposições, tentando adivinhar a fundo, e eu vou mostrar para você que você não precisa fazer isso, tá? Você pode sim fazer trades com gerenciamento de risco extremamente baixo, tá? Desculpa, alto, né? Com stops bastante curtos, tá? Essa é a minha estratégia como eu gosto de operar o Bitcoin, tá bom? Então, pessoal, não mais é isso, não esqueça de deixar o likezinho para apoiar se você gosta do conteúdo do canal, tá? E em breve tem novidades para vocês também, a gente está trabalhando aqui num conteúdo focado em fundamentos do Bitcoin, quero mostrar para você por que o Bitcoin, pessoal, por que que eu não voto mais desde 2018, eu não voto mais em político nenhum, eu voto todo mês em Bitcoin, porque eu acho que isso vai mudar a nossa sociedade, é isso que vai fazer o nosso mundo melhor, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, que eu vou elaborando os conteúdos aqui que vão ajudar vocês a entender isso mais com certeza, tá bom? Um abraço e a gente se vê, tchau! Tchau, tchau, tchau!